Oi meninas, então hoje estou aqui por uma causa nobre, se vocês estão vendo assim, estou muito de rosa, 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 rosa Sim, hoje na verdade o vídeo é por uma causa nobre, pelo outubro rosa É uma campanha muito legal que já atendu há bastante tempo É a conscientização de todas as mulheres para fazer o autoexame do câncer de mama É muito importante a gente ter essa prevenção, a gente realizar esse procedimento E também vai um beijo enorme para quem está passando por isso E eu desejo toda, 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 toda a força do mundo Porque nós que temos pessoas na família que já tiveram câncer Nós sabemos como é que é difícil lidar com essa situação E nada melhor do que prevenir Então esse é o meu beijo, deixa aqui o meu recado e a minha forma de ajudar E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado E que aprendam a fazer comigo Eu fiz com passos super... super... Eu fiz com passos super... Eu fiz com passos super explicados Eu fiz com passo a passo super explicadinho É uma maquiagem muito fácil, é bonita Se você não gostar do glitter, você pode tirar e usar só um olho neutro E é isso, deixa eu puxar aqui um zoom para vocês verem, olha Ó, dá para ver? Ó É uma maquiagem que eu adoro Que inclusive eu fiz para vocês... Eu reproduzi para vocês agora Mas eu já tinha feito ela de duas outras coisas Que foram as coisas que vocês mais me pediram Que foi a dourada Que inclusive até na Beauty Fera, a Juliana Góes Quando a gente foi, ela falou Gente, que delinhando lindo! E não era um delinhador, era realmente o glitter E também usei no encontro da embelece Que eu estou com uma make neutra Com um denominado super azul Embaixo com glitter também E então eu reproduzi para vocês Espero muito que vocês tenham gostado Já estou falando para caramba Então se você quer aprender a fazer essa maquiagem Vem comigo! Começa aplicando fixador branco em toda a pálpebra móvel E em seguida espalhe com os dedos Com uma sombra beige clarinha Deposita em toda a pálpebra Dando batidinhas para que a cor fique ainda mais vibrante Com o auxílio de um pincel lápis Pego uma sombra marrom com o fundo quente E marco toda a extensão do meu côncavo Logo em seguida Pego um pincel bem gordinho E esfumo toda essa área Agora com uma cor de marrom um pouco mais quente Eu faço de novo essa marcação de todo o meu côncavo E volto com o pincel gordinho E esfumo todo o olho Com o auxílio de um pincel bem fininho Agora é a hora de se jogar na cor preta Marco toda a extensão do meu côncavo Aproveito a sombra que já está no pincel E faço um puxadinho formando um leve gatinho E esfumo muito bem Porque quanto mais a gente esfumar Mais bonito vai ficar Uma sombra beige com fundo amarelado E ilumino rente a minha sobrancelha Com uma caneta delineadora bem fininha Faço toda a parte do delineado Essa é a parte que a gente tem que ter muita calma Eu vou fazendo pequenos tracinhos E no final eu faço um puxadinho E completo toda a parte interna dos olhos Usando uma sombra rosa 3D E o próprio pincel de esponjinha que vem na palheta Contorno toda a parte inferior dos olhos Para colar o glitter utilizo dois fixadores Começo primeiro com o fixador líquido Reparem que eu coloco só uma gotinha E é o suficiente para fazer toda a extensão do olho Logo em seguida venho com o outro fixador em paixinha E passo todo o meu pincel nele Para fazer a aplicação Deposito o primer em toda a minha linha inferior dos olhos E logo em seguida pego o glitter com o próprio pincel de topo reto O que vai me facilitar e muito na hora da aplicação Para iluminar o canto interior dos olhos Uso uma sombra asa de borbolesa na cor branca Ela tem bastante cintilância O que acabará ressaltando ainda mais a nossa maquiagem Linha d'água inferior utilizo um lápis preto Usando a outra parte de esfumar do lápis Espumo rente a minha linha inferior dos cílios Com muita paciência e capricho Aplique várias e várias camadas de rímel Isso dará total diferença no resultado final do look Voltei com a pele pronta Eu vou mostrar os produtos que eu usei para vocês Então eu vou começar Eu usei o meu primer queridinho da Colos Que inclusive já tem resenha dele lá no blog Como base eu usei a minha base líquida da Oceanic Que ela tem um pompizinho assim Ela é muito boa Ela não é tão sequinha quanto eu gosto Mas eu uso um pozinho e tá tudo certo Como corretivo eu usei o meu Velvet Da Contém o Grama Que vocês sabem que é o meu corretivo de alta cobertura Que eu adoro Eu amo, 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 amo esse produto Como pó Eu usei um que eu tô até com vergonha de mostrar pra vocês Eu também já fiz resenha lá no blog Que eu usei esse aqui meu Olha como é que tá o estado dele Já tá nos últimos Que é O Natural da Maybelline Número 03 Pra corrigir a minha sobrancelha, ó Tava bem melhor, né? Do que lá no outro vídeo Eu usei esse Duo Da Contém o Grama Na cor 2 Que ele vem esse pincelzinho Usa esse pincelzinho mesmo Mas já tá bem gastinho, ó Usei esse Como contorno Eu usei uma opção super, 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 super baratinha Que foi esse produto aqui Como eu já até botei um negocinho pra cuidar Que é um É um blush, na verdade Da Vivai Cor 05 E ele é um marronzinho, ó Eu também já fiz resenha desses blushes lá no blog Contando que é uma opção super acessível Acho que eu peguei 3 reais nele E eu adoro Eu faço contorno Eu contornei até meu nariz também Utilizando Eu adoro Uso no côncavo Amo, 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 amo Como iluminador Eu usei este aqui novo Da Intense Que eu estou para fazer uma resenha Porque Ele é maravilhoso Ele parece aquele Da Benefit Ai, esqueci Raibin Muito parecido Eu adoro Ele também tem pincelzinho, ó Pra quem não conhece Ele é lindo Amei Estou apaixonada por ele Como blush Eu usei um queridão também Da Boticário Que eu tenho vários Dessa linha Essa linha é infelizmente Uma linha limitada Já não vende mais Mas ele tem uns brilhos incríveis E eu adoro Eu já tenho três dessa linha E amo E nos lábios Eu usei um batom Bafônico Que eu comprei tem um tempão E ele estava guardado assim Falei, ai gente Quando que eu vou usar esse batom? E achei a oportunidade É este aqui da Dylos Tá? Ele é um batom mate Ó Ele é muito bonito Muito mesmo E o nome dele É Pintar E ele é da coleção antiga Não é dessa coleção nova não, tá? É da coleção do ano passado Então é isso, meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tutorial Que na verdade É o meu segundo tutorial de maquiagem Porque o outro não contou Eu estava com as minhas amigas Então não contou Críticas e sugestões São muito bem-vindas Eu reproduzi Porque vocês realmente Me pediram muito E nada melhor do que juntar Um pedido de vocês Com uma causa muito nobre Como o Outubro Rosa Então é isso Espero que vocês tenham gostado muito Curta esse vídeo Favorito pra mim E se inscreva no meu canal Um enorme beijo E até os próximos